Daniel Conceição Agora, você que é um especialista no assunto, o que você achou aqui do nível técnico apresentado pelos competidores? Para variar, o nível técnico é bem alto, porque tem várias cidades que tem um nível alto também de tênis de mesa, e essa forma de trabalhar deles aqui no São Paulo é muito boa. Na sua região, lá no Pará, como é que é feita a divulgação? Eu sei que você até começou a estudar jornalismo para poder ajudar na divulgação do tênis de mesa, isso é muito importante. É, a partir do momento que eu comecei a estudar jornalismo, abriu as portas da divulgação do tênis de mesa no nosso estado, porque antes eram somente notas, pequenas notas que saíam de jornal, hoje não, nós temos cobertura jornalística, tanto na TV como no jornal escrito, e isso é muito importante para que nós possamos massificar o tênis de mesa, porque a massificação do tênis de mesa não é só na quadra, estar aqui jogando no campeonato, mas também divulgar, e as pessoas que estão na cidade possam também descobrir o que acontece nessas quadras, que é o torneio alto nível. Agora, você trouxe o seu filho também, né, que está jogando aqui, como é que está a sua participação? Como é que foi a sua participação? O que você viu aqui em São Paulo? É um nível que eu já imaginava, o treino daqui é muito forte, bem pesado, não só dos vários clubes de São Paulo, interior também, Campinas, Jaú, vários clubes, a maioria são bons. Agora, com o suporte desse, com o apoio da família, do pai, tendo um pai como esse que ajuda bastante, isso aí facilita, né? É melhorar para a gente viajar também, passar uma temporada que a gente vai treinar e melhorar o nível de rendimento. Daniel, manda um abraço lá para o pessoal que vai estar te assistindo lá no Pará, e no mundo inteiro através do canal CBTM no YouTube. Olha, com certeza, você que está nos assistindo, incentiva, não só eu como pai, mas hoje eu tenho grandes atletas, participo também no Pará, represento o Pará, inclusive o Daniel, que já representou o Brasil na Argentina. Isso foi um projeto que nós fizemos há três anos e meio, e quando eu falei que nós chegaríamos a esse ponto, alguém até riu, achava que não era possível, mas é possível sim, faz o que você planeje, tem ajuda também, ajuda financeira, ajuda dos pais, que é importante, eu como pai, mas hoje não representa apenas a ala dos pais, mas também a ala dos presidentes. Hoje eu sou presidente da federação e com certeza você que está nos ouvindo vai pensar bem. Apoio é importante, treinamento é importante, mas também a família é importante. Apoio é importante, mas também a família é importante, mas também a família é importante.